Juntos, vamos construir um laço de amor que transcende barreiras, envolvendo cada alma em um abraço de compaixão e união. Tudo o que acontece ao Sistema Solar acontece com você de alguma forma. Na noite do Mahasivaratri há um aumento natural de energia. Se você se deitar, você pode também se prejudicar. Então, nessa noite fazemos uma celebração, talvez algo em torno de 60 milhões de pessoas estivessem assistindo. Sadguru, você fala tão logicamente e faz sentido para mim, mas ao mesmo tempo, você está celebrando o festival religioso do Mahasivaratri de uma forma grandiosa no Isha Yoga Center. Para um jovem como eu, esses festivais religiosos parecem rituais ultrapassados. Então, eu quero saber qual é a relevância do Mahasivaratri para os jovens. Em primeiro lugar, que tipo de festival você preferiria? Talvez apenas o Dia dos Namorados ou algo assim? Isso também é religioso. É São Valentim, certo? Então, o que é o Mahasivaratri? Você precisa entender isso. Existem certos... Na Índia, existem 365 festivais por ano? Sim. Hoje, por motivos econômicos e pela forma como estruturamos nossos trabalhos e as coisas, muitos deles acabaram. Cerca de 30, 35 ainda estão sendo ativamente... Talvez mais do que isso, cerca de 50, 60 festivais estão sendo celebrados por pessoas diferentes. Mas esse número também está diminuindo. Em grande parte, cerca de 5 ou 6 estão sendo celebrados de forma significativa. Portanto, alguns deles são sociais. Alguns deles podem ser religiosos, mas quase nenhum é religioso. Alguns estão bem conectados ao calendário. Quase todos os festivais indianos estão conectados ao calendário. O que está acontecendo no Sistema Solar? Queremos fazer algo que seja favorável ao que está acontecendo naquele dia, no resto do Sistema Solar? A importância disso é... que o que você chama de meu corpo agora, o que é o mecanismo humano, foi derivado desse planeta. A maioria das pessoas não entende isso até que você as enterre. Elas acham que vieram de outro lugar? Não. Esse corpo... É... O Sistema Solar está funcionando como uma roda de oleiro para gerar isso? Então, tudo o que acontece com o Sistema Solar acontece com você de alguma forma. Portanto, existe uma observação muito apurada do que está acontecendo no Sistema Solar hoje. Desse modo, criamos um tipo de celebração e fazemos essas coisas específicas. Então, na noite do Mahajivaratri, para resumir, porque esse é um assunto elaborado que você abordou, nesse dia, que não cai no mesmo calendário, você sabe, a data do calendário moderno regular, nesse dia, existe uma natural... Porque você sabe, o planeta não está girando assim, ele está girando de uma certa maneira. E há uma precisão no planeta. Você sabe o que é uma precisão? Olá? Não, não é precisão em termos de exatidão. Estou falando sobre o que é precisão em termos do planeta. O eixo do planeta não está simplesmente girando assim, está acontecendo assim. É uma oscilação. Existe sempre uma oscilação no planeta. Por causa dessa oscilação, isso cria um certo tipo de situação no planeta. Então, nesse dia, especialmente no hemisfério norte, ou apenas no hemisfério norte, existe um aumento natural de energia. Tem um aumento natural de energia. Ah, toda essa energia, eu não acredito. Você não acredita? Simplesmente se sente no litoral. Se houver lua cheia, o oceano estará subindo. Olá? Então, um dia de lua nova, um dia de lua cheia, você vê que o próprio oceano está tentando subir. Bem, mais de dois terços do seu corpo é água. O que faz você pensar que a água dentro do corpo não subirá? Todos os fluidos do corpo também estão subindo. Então, você verá que essas coisas estão em todos os lugares. Se você já esteve em um hospício... Não. Você poderia ver lá. Você verá que em dias de lua cheia e em dias de lua nova, as pessoas tomam cuidados extras, porque aquelas que estão psicologicamente perturbadas, ficam muito mais perturbadas. As pessoas pensam que a lua causa loucura. É por isso que lunar e lunático e todas essas coisas... A lua não causa loucura. Ela simplesmente puxa tudo para cima. Se você for um pouco maluco, ela te deixa mais maluco. Você é um pouco amoroso, ela te deixa mais amoroso. Você é um pouco meditativo, ela te deixa mais meditativo. Qualquer que seja a sua qualidade, ela é aperfeiçoada, porque é como se fosse... Existe uma grande ascensão no sistema. Esse dia em particular, depois que o solstício acontece em dezembro, 22 de dezembro é o solstício de inverno, depois disso, a precisão planetária é tal que acontece uma ascensão natural naquela noite, em particular, de forma muito significativa. Nessa noite, se você se deitar, isso significa... Quando as energias estão tentando se mover assim, você está meio que obstruindo. Não é apenas que você perde o benefício, você também pode se prejudicar de uma forma muito sensível. Todas essas coisas só importam para você quando você deseja ser um ser humano pleno. Quando eu digo um ser humano pleno, você quer que cada faculdade que possa ser aberta no ser humano, você quer que ela seja aberta. Não se você é do tipo que à noite você está bêbado e dormindo, o que tem aí você também quer matar, isso cabe a você. Mas se você quer ser um ser humano pleno, você quer tudo em escala total acontecendo com você, você observa todas essas pequenas, pequenas mudanças que acontecem no sistema e cuida disso. Então, você quer se sentar ereto, você quer que sua coluna esteja ereta naquela noite, em que as energias estão se movendo para cima, você quer ajudá-las a subir ainda mais, não assim. Então, criamos aquilo que chamamos de Jagaran. Isso significa ficar alerta e com a coluna ereta? Como manter as pessoas com a coluna ereta? Basta fazê-las sentar. Você acha que elas irão? Se eu lhe fizer sentar pelas próximas cinco ou seis horas, você vai simplesmente se sentar? Não, eu tenho que entreter você. Então, naquela noite, temos uma celebração das seis horas da noite às seis horas da manhã, doze horas ininterruptas, música, dança, meditação, várias coisas sendo feitas para que todos fiquem alertas. Quase um milhão de pessoas estão em um só lugar, mas esses números estavam explodindo. Por isso, agora temos telas grandes em mais de 130 cidades em todo o país, no sul da Índia, para que as pessoas se reúnam lá e que tantos não venham aqui. Mas ainda assim, atingirá algo em torno de 700 mil ou 800 mil pessoas em um só lugar. E mais de 86 canais estão transmitindo ao vivo. Então, quantas milhões de pessoas estão assistindo, não sabemos. No ano passado, eles disseram que talvez algo em torno de 60 milhões de pessoas estivessem assistindo. Dessa vez, será muito mais. Por isso, cresceu tanto, porque as pessoas encontram os benefícios daquilo que é. Você faz uma coisa naquela noite sem ficar bêbado ou drogado, apenas sente-se alerta. Você não gosta de celebração, então você simplesmente se senta assim. Você decide. Portanto, você precisa entender isso. Um ser humano precisa de celebração. Se a celebração tiver que acontecer em sua vida, você precisa de algum senso de diversão. A maioria das pessoas consegue celebrar somente se estiverem bêbadas. Eu vou lhe mostrar um milhão de pessoas em um só lugar, sem permissão de uma gota de bebida em parte alguma, mas você verá, a noite inteira ninguém dormirá. Todo mundo está ligado, 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 ok? Na vida, se você tem objetivos, eles têm um preço que inclui dor, trabalho duro, resiliência. Essa é com certeza uma maneira de se bagunçar. Você reclama de tudo na vida, porque você está fazendo tudo duramente. Uma vez que sua inteligência tenha se voltado contra você, nenhum poder no universo pode salvá-lo. Só isso. Eu acho que a dor leva à prosperidade. E na vida, se você tem objetivos, eles têm um preço que inclui dor, trabalho duro, resiliência. E quando esse é o caso, por que muitas pessoas reprimem o estresse? Porque eu, no nível individual, enquanto eu estiver vivo, quero alcançar objetivos, e isso virá com muito estresse e dor, e então eu posso descansar. Quando estiver enterrada, porque eu passarei mais tempo no túmulo do que fora do túmulo. Você acha que essa é a mentalidade correta? Ou quais são os seus comentários? Não. Essa é com certeza uma maneira de se bagunçar. Este é um erro grave que gerações inteiras de pessoas cometeram. Que se você estuda como deve estudar duro, você deve estudar duramente. Se você trabalha como deve trabalhar, você deve trabalhar duro. Por que eles não lhe disseram, você deve estudar alegremente? Por que eles não disseram que você deve trabalhar amorosamente? Não. Você deve fazer tudo duro. Então você reclama. Você reclama de tudo na vida, porque você está fazendo tudo duramente. Há evidências médicas e científicas substanciais para lhe mostrar que somente quando você está em estados de experiência agradável, o seu corpo e seu cérebro funcionam da melhor maneira. É importante para você realizar bem qualquer atividade na vida que seu corpo e seu cérebro estejam funcionando bem? Olá? Isso é importante. Diga-me, se você está estressado e ansioso, o seu corpo e cérebro funcionam da melhor maneira possível? Nosso corpo pode ficar imune a isso e é assim que você aprende, como na academia, quando eu estresso meu músculo e ele cresce e se rompe. Dessa forma também podemos... Não, mesmo que você corra alegremente, escale uma montanha, jogue um jogo, os músculos ainda vão ficar bem. Olá? Então, sob o estresse ficariam melhor, romperiam e depois se reconstruiriam melhor. Não, não, não. Veja, estresse significa... Você está sempre encontrando mais e mais palavras exóticas para isso. Alguém diz estresse, alguém diz tensão, alguém diz ansiedade e vai além, certo? Existem muitos, muitos nomes. Existem cerca de 72, 74 tipos diferentes de doenças mentais que foram identificados hoje, muitos nomes exóticos. Essencialmente é apenas isso. Sua inteligência se voltou contra você. Uma vez que sua inteligência tenha se voltado contra você, nenhum poder no universo pode salvá-lo. Isso é tudo. Se sua inteligência estivesse trabalhando para você, você manteria este radiante ou estressado? Por favor, me diga. Você faça a sua escolha, eu vou abençoar você agora mesmo. Se sua inteligência estivesse trabalhando para você, qual é a sua escolha para si? Bem-aventurança ou estresse? O que você deseja para o seu vizinho, talvez seja discutível. Você sabe, nós somos vizinhos em outro lugar. Uma coisa sobre comida, eu sou uma cumilona. Eu sou uma cumilona. Cumilona? Sim, cumilona. Eu amo comer. Então, durante as filmagens eu evito, mas quando estou de folga eu me empanturro de comida. Mas, eu também adoro os animais. Então, é por isso que você os come? Não, exatamente. Quando eu vejo algum incidente que... Não, as pessoas dizem que eu amo a minha comida, então você adora animais, então você os coloca na comida. Não, eu tentei muitas vezes, tipo, ok, eu tenho que parar de comer carne. Eu também já tentei isso. Então, eu fiquei longe de carne por uma semana ou dez dias. Mas, no momento em que eu vejo alguém comendo carne, eu penso que, ok, a partir do mês que vem. Eu não sei. Como é que eu saio disso? É claro que, até eu tenho dois pets em casa e... Eu não sei. O que você diz, Sadhguru, sobre tudo isso de comer carne ou não comer carne? Quando você está planejando comer os pets? Não, eles são como meus bebês. É o que dizem. Eu até já vi pessoas falando com a galinha muito amigavelmente. E, na próxima semana, elas vão e a comem. Você é vegetariano ou não vegetariano? Eu sou humanitário. Humanitário? Veja, hoje há uma documentação substancial para mostrar que as plantas são tão sensíveis quanto qualquer outra criatura. Por isso, quer você coma uma planta ou um animal ou o que quer que seja, isso continua a ser violência. A única coisa é que elas não gritam. Elas gritam. Você não ouve. É só isso. Há provas suficientes para mostrar que elas gritam. foi registrado assim que se digamos que vem um animal entre as árvores. Digamos que há aqui mil ou dez mil árvores. Digamos que um elefante chega e começa a comer as folhas da árvore. imediatamente, esta árvore enviará mensagens a todas de sua espécie que ela está sendo comida por algo. Eu não sei se ela reconhecerá ou não um elefante, mas ela está sendo comida. E, em poucos minutos, se o elefante for para as outras árvores, todas as árvores terão produzido uma certa quantidade de material venenoso em suas folhas. Quando o elefante tenta comer, terá um sabor amargo e é venenoso, então ele não tocará. Portanto, entre elas, há toda essa sensibilidade. Por isso, se você arranca uma fruta ou um vegetal ou corta um animal e come, tudo é cruel. É apenas que devemos fazê-lo com alguma sensibilidade. somente na medida em que for necessário. Você deveria largar essa ideia de ser uma comilona. Todos nós comemos comida. Temos de comer comida, senão será cruel para esse aqui. Mas tornar-se uma identidade com a comida não é certo. Porque isso significa que nós vamos somente nos satisfazer, não vamos simplesmente nos nutrir. Nós temos o direito de nos nutrirmos enquanto vida, temos o direito de nos alimentarmos porque é assim que o ciclo alimentar acontece no mundo. Mas não temos o direito de arbitrariamente tirar outra vida só por prazer. Não temos nada que fazer isso. Nós temos todo o direito de alimentar esta vida, mas não temos o direito de ter prazer em tirar outra vida. portanto, não se chame de comilona porque a comida nunca deveria se tornar identidade. Para a sobrevivência, para a nutrição, comeremos o que tivermos que comer no dado momento. Obrigada, Sadhguru. Continue sua busca por sabedoria e crescimento pessoal. Explore mais vídeos em nosso canal e compartilhe sua jornada conosco. e compartilhe o júlio Ço e compartilhe e compartilhe até as semanas e compartilhe com Deus e compartilhe em nosso Sin amazingly o